Purchase your tracks today Respeito a quem vira aqui dentro São vidas e não objetos Não somos nenhum movimento Movidos pelo papo reto Compradas a preço de sangue Por quem veio amor de verdade São vidas não ouro e nem prata Se diga que é só raridade Respeito a quem vira aqui dentro São vidas e não objetos Não somos nenhum movimento Movidos pelo papo reto Compradas a preço de sangue Por quem veio amor de verdade São vidas não ouro e nem prata Se diga que é só raridade Em cada viela dentro da favela, tem um moleque disposto a ouvir Sobre Jesus que entregou sua vida, só o que falta é gente pra subir Como viram sem ninguém pra falar, já me encontrei no beco sem saída Fiz da minha fome uma inspiração, pra escrever pra cabeça as famintas na mesma esquina que nasce o Neymar E vários fenômenos também caindo, do que adianta dizer sobre fé Se der nosso amor não sair incentivo, amo o que faço e não ligo pro que dizem Fui criticado por abrir as portas, aquele mundo ano que me rendeu o gabinete Hoje é o que prega Jesus, livrando de cox Sempre lutei pra deixar um legado, fazendo do exemplo um tesouro Deixei cada vida aos cuidados de Deus, onde um irmão vale mais do que ouro Sei que alguns já até entenderam, outros vão vir só pra me criticar Mas o triunfo que eu procuro ter, é ver a vida dos meus no altar Cristo bem bem que vem ela, espalha pra toda favela Morte e decretado ao mundo, prossegue, se esqueça e bota sua cruz Contato com tácto, pai que te abre, tentar se der rápido ao quarto vai Quem põe meu narado tá macho e ligado que as vidas são o amor do pai Respeito a quem vira aqui dentro, são vidas e não objetos Não somos nenhum movimento, movidos pelo papo reto Compradas a preço de sangue, por quem veio amor de verdade São vidas não ouro nem prata, se liga que é só raridade Respeito a quem vira aqui dentro, são vidas e não objetos Não somos nenhum movimento, movidos pelo papo reto Compradas a preço de sangue, por quem veio amor de verdade São vidas não ouro nem prata, se liga que é só raridade Não adianta julgar, porque eu vim desse lugar Aqui fui onde eu cresci, e aprendi a respeitar Nem todo mundo que é da favela, bandido aqui, meu irmão Mude seu conceito, preconceito, isso é vacilação Eu cheguei pra somar, pra conquistar e pisar em qualquer lugar Não adianta tentar, pois agora vou falar Porque procura em outro lugar, um pote de ouro Aqui na favela é, o verdadeiro tesouro Cristo põe bem aqui, viela, espalha pra toda favela Morte decretada ao mundo, prossegue, se esqueça e bota sua cruz Contato, pacto, 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 é hábito, em taça, é rápido, é quarto, vai Quem põe meu narado, tá mais que ligado, que as vidas são o aluno do pai Respeito a quem vira aqui dentro, são vidas e não objetos Não somos nenhum movimento, movidos pelo papo reto Compradas a preço de sangue, porque veio amor de verdade São vidas não ouro e nem prata, se diga que é só raridade Respeito a quem vira aqui dentro, são vidas e não objetos Não somos nenhum movimento, movidos pelo papo reto Compradas a preço de sangue, porque veio amor de verdade São vidas não ouro e nem prata, se diga que é só raridade Respeito a quem vira aqui dentro, são vidas e não objetos Não somos nenhum movimento Movidos pelo papo reto Compradas a preço de sangue Porque veio amor de verdade São vidas não urna e prata Se liga que é só raridade O que é só raridade